Bem-vindos à websérie de Gestão da Emoção. Tema, felicidade roubada, como superar os traumas. A vida é um grande contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. E, por vezes, nós experimentamos traumas, perdas, frustrações, decepções importantes. E o que fazer? Se curvar a dor? Quando nós nos curvamos a dor, nós estimulamos um fenômeno inconsciente chamado RAM, Registro Automático da Memória, que arquiva janelas traumáticas com duplo poder. Poder de ser encontrada no meio de milhões de janelas e poder, portanto, de ser lida e relida e retroalimentada, gerando cárceres mentais. Então, a pior forma de você superar um trauma é você se curvar a dor. Na verdade, você não supera, você dá musculatura aos seus traumas. E é fundamental que o seu eu entenda que esse contrato de risco faz parte da sua história. Quando ocorrer as perdas, as crises, as decepções, é uma oportunidade de ouro para você se reinventar. Inclusive, fazer técnicas como a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. Por exemplo, eu duvido que não serei escravo dessa perda. Eu critico cada pensamento perturbador. Eu critico a minha ansiedade em relação à minha frustração. E eu determino, estrategicamente, ser protagonista da minha história. Então, diante de uma situação onde a sua felicidade foi furtada temporariamente ou prolongadamente, você deve usar o seu eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica e a autodeterminação para entrar no portfólio da sua mente e escrever textos nobres em dias tristes. Reitero, não se curve a dor. Não se ache uma pessoa azarada, sem sorte ou desprovida de apoio. Porque se você se autoabandona, isso é pior do que a pior frustração. Se você não tem um caso de amor com a sua própria saúde mental, isso é pior do que as pessoas te rejeitarem ou te excluírem. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. Então supere traumas, penetrando em camadas mais profundas da sua mente e reescrevendo os pensamentos perturbadores e as emoções tensas. Um forte abraço.